Olá, meus irmãos! Que alegria estar com vocês! A partir de hoje, dessa semana, Deus tem colocado no meu coração, nesse novo ano, de nós, como Ministério de Adoração da Segunda Igreja, estarmos semanalmente compartilhando uma palavra com vocês, uma pequena devocional, que são meditações que também nortearão todo o nosso ministério durante esse ano de 2021. Então, eu, a nossa ministra também, irmã Cláudia, e as outras lideranças do ministério estarão toda semana compartilhando uma meditação para que você possa ser edificado e é uma forma também de a gente estar cuidando da vida espiritual dos membros do nosso ministério. E a palavra que Deus colocou no meu coração para esse início de ano e para essa nova semana, esse mês de janeiro, está lá em Oséias 6.3, um versículo bem conhecido nosso, que diz assim, Nós sabemos que Oséias é aquele profeta que Deus pediu que casasse, né? como a prostituta, para que pudesse, ali, como um símbolo da infidelidade do povo de Israel para com o Senhor. E o livro do profeta Oséias é um convite, é sempre um chamado ao arrependimento. E aqui, especificamente, no capítulo 6, o Senhor fala, através do seu profeta, que a gente precisa buscá-lo cada vez mais, com sinceridade, para que a nossa vida possa estar mais próxima do Senhor. É interessante ver que o texto começa, Vinde, voltemos ao Senhor, porque foi Ele que nos despedaçou, mas Ele mesmo vai nos sarar. Então, Ele diz, conheçamos e prossegamos em conhecer ao Senhor. Não basta somente conhecer, nós precisamos prosseguir em conhecer. Temos uma jornada aí de um ano inteiro. E o convite que o Senhor nos faz hoje é prosseguir em conhecê-Lo, né? O Shed, comentarista, na sua Bíblia, diz que esse texto mostra que a presença de Deus em nosso meio, no meio desse ministério, vai depender de uma busca sincera de cada um de nós pelo Senhor. E, nesse início de ano, eu quero convidar você, a, junto comigo, mergulhar mais fundo na presença do Senhor, em conhecê-Lo cada vez mais, em ser verdadeiramente amigo de Deus. E o texto termina dizendo, né, o versículo, que Ele vem como a alva, né? Como a manhã, como o sol nasce de manhã, e Ele também vai descer sobre nós como a chuva, a chuva seródia que rega a terra. Essa chuva seródia são as chuvas, as primeiras chuvas da primavera, quando começa a florescer, que o Senhor venha com o Seu rio sobre nós, com chuvas de bênção sobre nós, mas chuva também de conhecimento dEle, chuva que vai nos fazer florescer na nossa vida cristã. Agora eu quero orar com você. Se você tem algo a pedir ao Senhor, vamos orar. Se você quer que na próxima semana a gente esteja orando especificamente pela sua vida, coloque aqui nos comentários no YouTube, ou aí nos grupos do nosso ministério. Nós queremos também orar pela sua vida. Mas a oração desse dia é pedir que nós tenhamos essa sede, essa fome de conhecer mais do Senhor. Senhor, e é o que nós queremos, viver a Tua Palavra, te conhecer, Deus, cada vez mais, que possamos conhecerte, possamos prosseguir em conhecer, como diz uma canção que nós cantamos, nos lançar nas profundezas desse Teu amor, Senhor. Que a vida desse ministério, ó Deus, seja para a Tua glória, mas que para isso a gente possa viver uma vida de relacionamento, de intimidade com o Senhor. Não apenas quando cantamos, tocamos, quando nos apresentamos, mas que todos os dias a nossa vida seja de adoração, de expressões de adoração. E que aquilo que nós fazemos aqui no ministério, na igreja, seja simplesmente uma consequência das expressões de adoração da nossa vida, todos os dias. Vem sobre nós, ó Deus, como a chuva que rega a terra. E que tudo o que façamos sempre seja para a glória do Teu nome. Que haja em nossos corações essa busca, essa fome, essa sede do Senhor, cada dia a mais. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida e nós nos encontramos na próxima semana com as devocionais do Ministério de Adoração da Segunda Igreja. Deus abençoe, querido.